O Washington C10 Me machuquei, te feri, não entendi Como dó, a solidão, não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Um dererê, venho a ti pedir perdão, perdoa a paixão Ai meu coração, eu sou solitário sem você Um dererê, estardente de paixão, não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh E você não está por perto pra poder me ajudar